Desde 9 horas, 13 minutos, TV Filma tá de volta ao vivo pra todo o Brasil com a bela Daniela Albuquerque. Ela é estrela especial Curtiço Treme Treme e revela, olha só, que ela vai ter outro bebê. O fim de ano da RedeTV está sensacional e um dos grandes destaques é o especial Curtiço Treme Treme. Agora o TV Filma está na porta do camarim de Daniela Albuquerque, que vai contar um pouquinho pra gente detalhes de seu personagem no especial de Fim de Ano da RedeTV. Vocês não vão acreditar, essa pessoa do meu lado é a Daniela Albuquerque, sim! E o quê? E aí, gente, tudo bem? O que aconteceu com você? O que aconteceu com os meus cabelos? Você viu o que ficou? Você gostou do modelito? Então, apesar de ser, olha... 7, meu amor, agora não é a Daniela Albuquerque? Cadê? Quem é a Daniela Albuquerque? Eu nem conheço. Quem é? Quem é? Ela não tem esse cabelo, não. Mas você é bonita. Como é que é? Marlene Jetset? Marlene Jetset, meu amor. O que significa o Jetset? Meu amor, Jetset é a mulher descolada, a mulher, sabe, que conhece todo mundo. É a mulher, assim, que está conectada com o mundo. O que a Marlene Jetset, conectadíssima com todo mundo, vai aprontar no Curtiço Treme Treme? Gente, olha só, a Marlene Jetset é uma comédia, é uma mulher, assim, super golpista. É uma mulher sedutora, charmosa, que é boa de lábia. Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas. Você conhece alguma Marlene na sua vida, não? Olha, você sabe quando eu comecei a pensar no personagem e aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, como que é a Marlene? E todas as Marlenes que eu conheço têm cabelo enrolado, por isso que eu pensei no cabelo enrolado. Onde veio a inspiração, Dani, para o look completo? Porque você falou da Marlene que você conhece e todas as Marlenes têm cabelo enrolado. Agora, o conjunto da obra, mostra, por favor, a Marlene Jetset, como está bonita. Da onde veio a inspiração? Então, você sabe que toda vez que eu vou escolher um... Eu fiz teatro três anos, né, no Célio Helena, e uma coisa que eu aprendi muito como professor meu, uma vez até a gente fez uma peça e tal, e ele falou assim, ah, chega no seu armário, coloca o nariz de palhaço e vai escolher o seu look. E aí eu fiz exatamente isso. Dani, em 2014, quais são os planos, digamos, da cegonha? Podemos dizer assim, em 2014 ou 2015, vocês têm vontade de ter outro bebê? Ah, eu tenho, sabia. Eu já, eu tô pensando, ano que vem já, não sei. Já em 2014? É. Então, em 2014, quem sabe a RedeTV ganha um mais novo membro, não é? É, quem sabe, ó, menino, menino, faz as suas apostas. É, quem sabe, ó, menino, faz as suas apostas. É, quem sabe, ó, menino, faz as suas apostas. É, quem sabe, ó, menino, faz as suas apostas.